Seja bem-vindo ao canal Focas 100 Giovana Oparone faz mais uma sessão de fotos para o novo filme do Lucas Neto Pelo amor de os batidouros das fotos para o novo projeto que vem por aí Gi está com um novo look Quem está ansioso para assistir o novo filme do Lucas Neto Dá like e se inscreve aí Tô de super agora gente, essa aqui é a nova tendência, tá? Foram já saindo aqui pelos olhos Mas enfim, é isso, tô de super agora para tirar a patinha Olha só, a cara, ótimo Isso, legal isso? Bota o nome Olha agora, esse look A gente cabal tá bem tipo Olha só, tá bem cheio, descaladinha sentada Fotos finalizadas com sucesso Eu nem sei se eu mostrei esse look para vocês Não lembro Acho que não, mas enfim Fotos finalizadas com sucesso Já estamos indo para casa Tá? E é isso Mais um dia de cultura finalizada com sucesso Gente, vim aqui toda arrumada Mas não deixe de perder minha aula Tá? E é isso gente Foi uma aula muito legal Adorei E é isso gente Mais um dia de cultura finalizada com sucesso Tchau 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 Tchau